Você quer saber o que a gente tava falando ontem no salão? No salão da manicure? Lógico que eu quero! Você acha que a gente só fala de vocês, né? Não, só de não. O assunto ontem me deixou até emocionado. O assunto na manicure, vai, conta pra mim. Você sabe que eu sou sensível, meu olho até encheu de lágrima. Domingo é o dia das mães. Domingo é o dia das mães. E todas que estavam lá eram mães. E elas estavam falando que hoje, na escolinha, tem a homenagem do dia das mães. E aí, a Jéssica falou assim pra mim, a minha filha já falou. Mãe, amanhã é seu dia, você tem que ir bem linda. Passa um batom. E começou a contar dos outros anos das festinhas da escola, quanto elas choravam. Aí você acha que a manteiga derretida ficou coca. Aí você já imaginou o Noah. Aquela carinha assim, cantando pra você. E aí, ainda bem que eu fui onde? Porque se eu fosse hoje fazer a unha, elas iam estar todas emocionadas, contando como foi aí, ó. Ia cair lágrima. E aí, olha aí. E aí, olha aí.